Ainda no Vale do Rio Doce, uma incineração de drogas, entre elas maconha, crack e cocaína, foi realizada pela Polícia Civil na cidade de Engenheiro Caldas. Segundo a Polícia Civil, os entorpecentes estavam acautelados pela unidade policial na delegacia em Tarumirim. É aqueles que vêm de ocorrência, aí fica lá, né? É até finalizar o processo. Aí o juiz fala assim, juntou muito aí, delegado? Juntou, então pode queimar. Tem autorização judicial, aí vai todo mundo, vai a polícia, vai o oficial de justiça, de vez em quando vai até o Ministério Público para ver se foi queimado mesmo. Aí tem que queimar, né? A incineração foi autorizada judicialmente e ocorreu em uma empresa. Só pode ser feita a incineração se for autorizada judicialmente. É quase que redundante dizer isso, né? A incineração foi autorizada, só é feita com autorização da justiça. Agentes da Vigilância Sanitária de Engenheiro Caldas acompanharam os trabalhos da Polícia Civil. E hoje a gente vê ali, né? A Vigilância Sanitária, vai todo mundo e fala assim, aí, pega o pacote número tal agora, joga lá. E o cantingão que dá nisso é Vanique, Cruz Credo, já viu? Olha lá. E essa tranhada de coisa que tem prendido aqui na nossa região, né? Na hora de incinerar essas ocorrências que mostramos aí, toneladas, sei lá o quê, eu não quero nem estar perto disso. É, Cruz Credo, fogo nesse trem ruim aí. Olha lá. Olha lá.